Foi novinha bolou, aquele beck no talento Puxou, segurou, já deu papo me dizendo Eu fumo mesmo, tô nem zeno, é o melhor que tá vendo Gosto mais de ter lasanha, de fumar fodendo Foi novinha bolou, aquele beck no talento Puxou, segurou, já deu papo me dizendo Eu fumo mesmo, tô nem vendo, é o melhor que tá vendo Gosto mais do que lasanha, de fumar fodendo E ela trava, destrava fazendo o movimento Brisa sentando na vara, rebola com tudo dentro E ela trava, destrava fazendo o movimento Brisa sentando na vara, rebola com tudo dentro Rebola, rebola, rebola com tudo dentro Rebola, rebola, rebola com tudo dentro Com tudo dentro Com tudo dentro Foi novinha bolou, aquele beck no talento Puxou, segurou, já deu papo me dizendo Eu fumo mesmo, tô nem zeno, é o melhor que tá vendo Gosto mais do que lasanha, de fumar fodendo Novinha bolou, aquele beck no talento Puxou, segurou, já deu papo me dizendo Eu fumo mesmo, tô nem vendo, é o melhor que tá vendo Gosto mais do que lasanha, de fumar fodendo E ela trava, destrava fazendo o movimento Brisa sentando na vara, rebola com tudo dentro E ela trava, destrava fazendo o movimento Brisa sentando na vara, rebola com tudo dentro Rebola, rebola, rebola com tudo dentro Rebola, rebola, rebola com tudo dentro Com tudo dentro Com tudo dentro Brisa sentando na vara, rebola com tudo dentro Brisa sentando na vara, rebola com tudo dentro